Ele não imaginava que ela é a dona do bar. Você tá indo pra onde? Da Salvador agora. Salvador? Linda aqui, né? Nossa, linda demais. Você também, hein? Tem que trabalhar com o saco. Se o meu chefe chega aí? Ah, não chega. Eu acho que ele nem vem. Ô, Valência, eu vou fazer o seguinte e tal. O meu turno termina às 11 horas da noite. A gente pode ir no barzinho Aperol Sprint. O que você acha? Só na hora. Agora você não pode. Agora eu não posso. Vou deixar o meu contato com você. Caramba, Caramba. O quê? Você foi promovida. Eu sou a dona do... Mentira. Do Cruzeiro. Sério? Sim, você foi promovida. Eu precisava... Você é dona daqui? Sim, eu só precisava confirmar se você é uma pessoa de confiança. Sério? Sério, você passou no teste. Nossa, quase que eu não passei.